Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério do Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Lúmius, hoje, capítulo 27, capítulo 30. Meu irmão, minha irmã, o capítulo 27 é um capítulo interessante, muito rico. Começa falando da herança das filhas de Elofeade, que era um homem que não tinha varão. E elas ficaram com medo, porque não tinham filhos, não tinham irmãos. Irmãos, elas ficaram preocupadas com seus direitos de herança e a preservação do nome do pai delas. E aí abordaram Moisés, Eleazar e os filhos da nação. E aí, a realidade convica que é uma atitude, foi uma atitude muito corajosa. E aí, o Senhor fala a seguinte coisa, quando Carlos chega a Moisés, o Senhor diz a Moisés assim, As filhas de Elofeade têm razão, você lhe dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes dará a herança do pai. Diga aos aelites, se um homem morrer e não deixar filho, transfira sua herança para filha. Se ele não tiver filha, dê-lhe aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, dê-lhe aos irmãos do seu pai. Se ainda, se seu pai não tiver irmãos, deixe a herança ao parente mais próximo do seu pai. Era um tipo de inventário atual, né? Você vê aí que a justiça social de Deus se manifestando, Deus manifestando a justiça social também no campo jurídico. Deus é maravilhoso, né? Cuidado que Ele tem com cada um de nós. Como diz, vai para o verbo, vai para a meia, mas a palavra certa está aqui. E ainda no capítulo 27, Deus fala a seguinte coisa a Moisés. Suba este monte da terra de Abarim e veja a terra que Deus a eleita. Depois de vê-lo, você também será reunido ao seu povo com o seu irmão. Pois quando a comunidade se rebelou nas águas dos desertos de Zim, vocês desembedeceram a minha ordem de honrar a minha santidade perante eles. E isso aconteceu nas águas de Meribah. Aquele evento das águas de Meribah que Moisés, filho, bateu na rocha em vez de levantar na moça. E aí que Deus está dizendo que Moisés ia morrer. E está dizendo já Moisés que não ia entrar na terra, né? E aí Moisés disse ao Senhor que o Senhor, o Deus de todos, que a todos da vida, exigna o homem como líder e descomunidade para conduzi-lo em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem o pastor. Então diz Moisés, chame-se o Eusué, filho de Nuno. O homem em que está o Espírito. O Espírito aqui está com o Eusco. Ou seja, o Eusué era cheio do Espírito Santo, né? Porque ele cria. E isso foi limputado com justiça, como está escrito a palavra 1, né? O que tudo é cria. Era o homem crente, né? Faça-o apresentar, seu sacerdote, elezai a toda a comunidade e o comissione na presença dele. Aqui Deus já está comissionando o Eusué para ser livre, né? Tanto que depois do Pentateuco, vem o livro de quem? Né? Depois do Pentateuco, vem o livro de Josué. O Pentateuco, vem o livro de Josué. Moisés fez como o Senhor ordenou, chamou Josué e apresentou o sacerdote, elezai a toda a comunidade. E pôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha feito, tinha dito a Moisés. O capítulo 28 é muito interessante. E o capítulo que são... O 28, ele é interessante, que fala das ofertas diárias. E é um capítulo, meu irmão, que fala das ofertas diárias, fala das ofertas do sábado, das ofertas mensais, das ofertas semanais. E o capítulo 29 fala da festa das trombetas, né? Que Israel tem muitas festas. É bom daria tempos, um festejo, um festeiro aqui, né? Tinha muitas festas. Sempre para honrar o nome do Senhor. As festas são sempre para honrar o nome do Senhor. O que é interessante da gente observar, que você vai observar esses dois capítulos, vocês vão conhecer, vão saber da abrangência total. Da abrangência total. O sacrifício na vida do povo, da enormidade da tarefa dos sacerdotes. Era uma tarefa imensa. É por isso que os levitas não tinham herança de terra também. Para se dedicarem única e exclusivamente aos cuidados do Senhor, as coisas do tabernáculo. Porque afinal, Deus tabernaculou no meio do povo. Ele estava no meio do povo, né? E é sempre o melhor. Olha, fala, oferta do parado no fogo, é cordeiros com anos sem defeito, um holocausto diário, um pela manhã ou cair da tarde, uma oferta de cereal. Sempre da melhor farinha. Para Deus, é sempre o melhor de tudo. Hoje ainda é sempre o melhor de tudo. O melhor do nosso coração. Embora nós sejamos pessoas pecadoras, falhas, mas busquemos sempre o processo de santificação. Por isso que Davi era chamado homem segundo o coração de Deus. Cheio de pecados, cheio de falhas, mas em busca sempre da santificação. A oferta das trombetas, a oferta das trombetas, o que ocorria no primeiro dia do sétimo mês. Convocava a assembleia e não fazia trabalho nenhum. Neste dia vocês tocarão as trombetas com aroma agadável ao Senhor. Ofereçam o sacrifício de um novilho, um carneiro e sete cordeiros de um ano de idade do seu defeito. A oferta da expiação. E no capítulo 30, fala da regulamentação dos votos. Os votos, a palavra empenhada, deve ser uma coisa muito séria. Como fala, o pessoal tinha o bigode grosso, cumpria a palavra. Moisés disse ao chefe das filhas de Israel. Isto é o que o Senhor ordena. Quando o homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento, ou obrigar ao compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Então, não pronunciar o nome do Senhor em vão, ou qualquer coisa, ou jurar em qualquer coisa, é uma coisa muito séria. Então, por isso que um voto dado ao Senhor é uma coisa muito séria. E aqui, Deus está ensinando o povo a importância da seriedade do Senhor, a importância da santificação, a importância da obediência ao Senhor. Tudo isso está nesses capítulos que a gente acabou de ver aqui. Que o Espírito Santo Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos consolando, nos abençoando e nos fazendo entender a mensagem e seguindo sempre, cumprindo a palavra do Senhor e fazendo aquilo que Jesus falou. Sede santo, porque eu sou santo. Busquendo sempre a santificação, Deus nos abençoe. Amém.